A Universidade Presbiteriana Mackenzie é uma instituição que sempre procura trazer melhorias e oportunidades que beneficiam seus alunos. Um exemplo disso é a parceria com o Grupo Santander, que oferece bolsas de intercâmbio para diversos países. E essa parceria cresce ainda mais. A Mackenzie acaba de assinar um convênio que visa estimular a pesquisa em diferentes áreas através de bolsas de iniciação científica, além de patrocínio de salas de aula. Esse contrato, na verdade, é uma renovação de uma parceria que nós já temos há um bom tempo aqui, há anos, na verdade. E, na verdade, faz todo o sentido para o Santander Universidades, essa parceria com a Universidade Mackenzie, pelo contexto que é. Hoje, o Santander Universidades tem como principal eixo de responsabilidade social corporativa o apoio à educação superior. Então, essa parceria com o Mackenzie, eu acho que é estratégica para o grupo e também muito importante para nós. São bolsas voltadas para pesquisas específicas na área de finanças, tendo em vista que nós criamos aqui um laboratório específico na área de finanças para estudo de mercado. E a participação do Santander como parceiro nesse projeto é de grande importância. Para a superintendente das agências do Santander, que estão dentro das universidades do Estado de São Paulo, Zeneide Gomes, o grupo busca investir na educação, sendo que hoje o Santander é a instituição financeira que mais investe na área. Além disso, em entrevista, ela conta que um dos objetivos do banco é acompanhar todo o processo de ascensão de seus clientes. Nossa expectativa é ter os clientes, tanto o funcionário do Mackenzie mais próximo do Santander, a gente podendo agregar valor para o dia a dia do funcionário, assim como os alunos terem a sua primeira conta em banco, e a gente poder seguir, crescer na carreira do aluno junto com ele. O diretor do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas, o doutor Adilson Aderito da Silva, falou sobre os principais benefícios dessa parceria com Santander para a comunidade maquinsista. Eu creio que é um grande avanço em relação à formação dos nossos alunos, tanto no campo do mestrado, do Instituto Censo, quanto o avanço dos nossos alunos na graduação, também já incentivando para o ingresso no mestrado, no doutorado. O que nós estamos fazendo hoje aqui é exatamente isso, é proporcionando para o nosso aluno, como disse, para o nosso professor, pesquisa e mercado, para quando o aluno chegar ao mercado, ele já está preparadíssimo. E isto está no DNA do Mackenzie já há mais de 100 anos, e é uma continuidade que nós estamos dando, uma forma de beneficiar a instituição no todo. E a instituição nossa é formada por quem? São pelos alunos, pelos professores, pelos colaboradores e por toda essa família Mackenzie. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto